Na manhã dessa quinta-feira, um caminhão tombou na MG 050, no município de Capitólio. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de 20 anos disse que transitava no sentido Capitólio Passos, quando perdeu o controle do veículo em uma curva e tombou no acostamento da via. Bem, o caminhão estava carregado com 16 mil quilos de calcário ensacado e com impacto a carga caiu sobre a pista, o que resultou em um enorme congestionamento que durou até o fim da tarde de ontem, quando a via foi totalmente desobstruída e o local isolado pela Polícia Militar Rodoviária. O SAMU foi acionado e prestou socorro às vítimas. O caminhoneiro teve apenas ferimentos leves. Já a passageira, uma mulher de 18 anos, esposa do motorista, foi socorrida em estado grave e está internada na Santa Casa de Passos. Após passar por atendimento médico, o caminhoneiro realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo.